Já pensou em olhar de um jeito totalmente novo o caminho que você faz todos os dias? Ou, em outras palavras, ser um viajante na própria cidade? Foi nisso que os alunos da disciplina Poéticas Contemporâneas, da pós-graduação em Artes Visuais da UNB, proporcionaram aos brasilienses. Através de diversas intervenções artísticas, eles mudaram a percepção da capital. Essa quadra, totalmente inabitada, no meio da Asa Norte, não tem número. Mas, de repente, surgiu uma viga com o número 207, bloco A. Eu fiz uma réplica de um tótem, desses que identificam os blocos, que são bem comuns em Brasília, tipo bloco A, bloco B, esse tótem de triângulo, e coloquei na quadra vazia, para suscitar essa ocupação imaginária desse espaço, de uma quadra que não existe. Ficou até uma forma divertida de fazer, de inaugurar uma quadra vazia, numa cidade tombada, onde nada mais pode ser construído, então vem uma pessoa e fica um tótem. O novo bloco contou até com a inauguração, quando os presentes assinaram a ata de inauguração da quadra, um documento poético que imitou as inaugurações reais da década de 50 em Brasília. Outra intervenção ocorreu no espaço, ao lado da reitoria da UNB, onde o estudante César Becker construiu duas montanhas de terra com tubos dentro delas, que miram uma à outra. A posição que você ocupa diante, de frente a uma das montanhas, você é uma visão muito próxima da montanha que se coloca na sua frente, então você não tem percepção muito clara, espacial de onde você está situado. Então, para você tomar conta disso, você precisa olhar pelo furo. A ideia nesse trabalho, Terra Vista, é justamente possibilitar esse entendimento que dentro de uma montanha sempre é possível habitar várias outras. Isso se dá sucessivamente e se estende até o ínfimo e o mínimo grão de terra. Essa é outra intervenção artística que fez parte do projeto Coordenadas Orbitadas. Fica em frente à Biblioteca Central, onde a artista Marcela Campos construiu nas árvores várias caixas de correio e placas que identificam o endereço exato do senhor João de Barro. A partir do momento que a cidade vai se revelando de outra forma para o habitante da cidade, é como se a gente estivesse chegando nela pela primeira vez, sem precisar navegar grandes distâncias. Mas como é que essa proximidade extrema se transforma num vasto mundo? Então, são proposições, isso a gente insistiu muito durante o semestre, são proposições que surgiram a partir dos lugares. É muito diferente de você trabalhar no ateliê e depois sair do ateliê com o trabalho poético. Aqui a ideia é que o lugar convocasse o artista para trabalhar. Além das chamadas intervenções duradouras, o projeto também contou com eventos em diversos lugares da UNB, no entorno de Brasília e um na Espanha. Todos com o mesmo objetivo de provocar um novo olhar para a cidade. Quando a gente vive num lugar, a gente acaba se acostumando com aquela paisagem. E esse olhar acostumado impede que a gente veja nuances, coisas que estão na frente dos nossos olhos, mas que a gente fica cego, um pouco cego para isso. Então, vamos lá.